O Modifier Taper permite você alterar a parte superior e inferior da malha do objeto Clique em Modifier List e vá em Taper Ou simplesmente na própria Modifier List e digite Taper Vá em Amount para você alterar a parte inferior do objeto Clique em Taper, vá em Gizmo, altere a posição do gizmo para a parte base do objeto Vá em Amount, perceba que agora é alterada a parte superior do objeto Como você também pode inflar o objeto em Curve Temos os parâmetros de Y, X e Z Clique em Orbit ou Ctrl R para verificar as modificações feitas na malha Faça o mesmo no cilindro, clique no cilindro, vá na seta, clique no cilindro Vá em Modifier List, selecione Taper e dê um Amount Perceba que a base, o gizmo do Taper está na base da malha do objeto do cilindro Abra Taper, clique em Gizmo, altere a posição do gizmo para a parte superior Vá em Amount e modifique Vá em Gizmo, altere a posição novamente Altere o topo da malha do objeto Selecione o objeto, arraste para cima Vá em Orbit ou Ctrl R Para verificar as mudanças feitas na malha do objeto Selecione o outro cilindro Vá em Modifier List, clique em Taper Vá em Amount Vá em Curve Coloque 50 e marque a opção Limit Effect Perceba que agora é limitada a área de ação do Taper Na malha do objeto Vá em Modifier List Para verificar as mudanças feitas na malha do objeto